A CIDADE NO BRASIL A Tarde vai, a chuva tá, ela não vem E eu não me canso de esperar por ela A Tarde vai, a chuva tá, ela não vem E eu não me canso de esperar por ela Já marquei lá na plaza, já marquei no cinema Os quatro cantos de Belém É não difícil, mas um dia conquista Garota do meu bem Ah, meu santo rei Traga meu bem Ah, meu santo rei Traga meu bem Ah, 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 meu santo rei Traga meu bem Ah, 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 meu santo rei Traga meu bem E a galera do Pai Santo E a galera do Leão A tarde vai e a chuva cai Ela não vem E eu não me canso de esperar Por ela A tarde vai e a chuva cai Ela não vem E eu não me canso de esperar Por ela Já marquei lá na praça Já marquei no cinema Os quatro fãs de Belém É muito difícil Mas um dia conquisto Garota do meu bem Ah, 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 meu santo rei Traga meu bem Ah, 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 meu santo rei Traga meu bem Ah, 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 meu santo rei Traga meu bem Ah, 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 meu santo rei Traga meu bem Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado A CIDADE NO BRASIL